Uma vez piranha, sempre piranha, piranha sempre vai ser Meu Deus, o que foi que eu fiz com minha vida, Jesus? Fala galera, bem-vindo ao Matheus Coteu Massafera Gente, o negócio é o seguinte Gincano do Hotel Massafera, tô morto, cantado Vamos gravar pra interter vocês, né meus anjos, meus anjos de luz Regra, não chutar minha perna Mata, mata o time adversário Faz o seu gol como você sentir vontade, é isso aí São quantos gols? São três gols O meu time vai ser composto, eu, Letícia, Thiago e tu O time da Vivi é quem? Fala o nome aí do time da Vivi Parece uma câmera Fala de novo, fala de novo Fala de novo Fala de novo Fala, 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 Fala 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 Quero mandar o charuto na Ione no lança Sim recorde Fala Vai! 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 Vai, Matheus! Vai! Vai! Vai, vai! Há de novo! Há de novo! Vai, vai! Vai! Vou te dar o resultado! Vai! 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 Vai, vai! Vai, vai! Cheque! Cheque! Vai, vai! Vai, vai! Vai, vai! Segura! Para que essa conversa mole! Não vai dar! Na perna esquerda! Ele taparão! Sai! 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 Que é sua! Taparão! Espera! 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 Vai! 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 Soltou! Ganhamos! Samson teouolor! Ganhamos! Ganhamos já! Já peguei! Ganhamos o meu f diets! Ganhamos! Ele tunhou o meu f الصede! E é importante! E é grande! A vontade de rir é grande, mas a de chorar é maior. A vontade de rir é grande, mas a de chorar é grande. A vontade de rir é grande, mas a de chorar é grande. A vontade de rir é grande, mas a de chorar é grande, mas a de chorar é grande. O internauta veio aqui e perguntou assim, Pepita, meu namorado está me traindo, descobri que ele é gay e não sabia. Ela é uma menina no caso. O que eu faço? Dá a resposta pra ela, meu anjo. Repete aí de novo, que eu não tô vendo. Ó, na verdade eu inventei a pergunta, tá? Mas se alguém estiver passando pela mesma situação, a menina chegou em casa e pegou o namorado com um amigo dela. O que ela faz? Não, eu acho que é bom. Tudo na relação tem que dar uma apimentada. Então entra na bagunça também. Você, o amigo e o outro amigo. Entendeu? Não, mas era uma menina e dois homens. Ela descobriu que o namorado é gay. E o que é que tem? Obsexual. Somos felizes. Vai, fala qual que é a nossa prenda que vai imitar o animal que vocês escolheram. Isso pode ser uma cobra. Ele é? Pode ser um porco. Porco. Macaco? Pode ser um macaco. E o Thiago? Uma galinha. Viado. Viado. Pode ser uma tartaruga. Cadê o barulho, gente? Aliminha do Matheus, aliminha. Valeu, 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 valeu!